Oi meninas, tudo bem? Olha, eu estou em uma loja aqui na minha cidade e eu vou filmar para vocês alguns tecidos maravilhosos que dão para a gente fazer os figurinos de dança esse aqui é o xantum olha que tecido incrível esse aqui é o crepe prince ele é mais molinho olha essas cores e esse aqui meu anjo esse já é o comfort ele é um pouco mais áspero mas é também maravilhoso olha, esse aqui é a musseline tem 1,40m de largura musseline tem todas essas cores aqui gente, de musseline uma variedade enorme de cores olha, musseline maravilhosa tem um outro tecido também que eu uso muito que é o voal de cortina a gente só trabalha com ele no mostruário no mostruário ah, ok mas eu mostro para vocês depois o voal de cortina porque ele tem 3 metros de largura então ele é bem econômico tem ele assim, ó esse tecido mesmo de cortina mas isso aqui a gente não usa para dança senão fica roupa com cara de cortina mas o tecido é esse aqui só que liso e o último que eu queria falar para vocês é a organza a gente usa muita organza para colocar nas mesgas seria esse mesmo? esse a organza é maravilhosa tem um brilho lindíssimo e tem inúmeras cores também essa parte aqui, tá? de organza tudo isso aqui é cor de organza quanto que está a organza, meu anjo? está 10,90 10,90 verifiquem que o preço é ótimo agora eu vou mostrar para vocês os tecidos com elastana ó, o crepe de malha que ele estica você pode abrir ele aqui um pouquinho, meu anjo? Tatiane, nossa vendedora linda que está nos atendendo aqui só puxar ele aqui assim só para mostrar a elasticidade e também ele é bem encorpado então ele é muito bonito esse estica também? esse estica que pano é esse aqui? esse é malha montaria trabalhada ah, olha só, gente que malha linda essa malha de montaria ah, esse é o lame eu não gosto dele porque quando é sua ele solta pigmentação olha, essa aqui é a malha de montaria ela é grossa ó tá bom, meninas? um beijo para vocês e obrigada obrigada, tá? reminders hoje de novo porque aqui é another mas um копio olha um ó ó Obrigado.